Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, nós vamos aprender como calcular a derivada de uma função inversa. Dizemos que a função inversa de f, representada por f⁻¹ é uma função tal que, para todo x no domínio de f, temos se f de x é igual a y, então f⁻¹ de y é igual a x. E o contrário também será válido, se f⁻¹ de y é igual a x, então f de x é igual a y. Aqui nós temos um diagrama que representa uma função f e a sua inversa. Perceba que a função f associa x₁ a y₁, enquanto que a função f⁻¹ vai associar y₁ a x₁. O mesmo acontece para os pares x₂, y₂ e x₃, y₃. A função f associa x₂ a y₂, enquanto a função f⁻¹ associa y₂ a x₂, e a função f associa x₃ a y₃, enquanto a função f⁻¹ associa y₃ a x₃. Para que uma função f possua a inversa, é necessário que duas propriedades sejam atendidas. Primeiro, para quaisquer x₁ e x₂ no domínio de f, se x₁ for diferente de x₂, então f de x₁ tem que ser diferente de f de x₂. E a segunda propriedade, para qualquer y no contradomínio de f, existe algum x no domínio de f, tal que f de x é igual a y. Uma função que atende a essas duas propriedades é chamada de bijetora. Sendo assim, nós vamos poder dizer que apenas as funções bijetoras possuem a inversa. Nesta figura, temos representado quatro exemplos. Apenas esse exemplo em destaque representa uma função bijetora. Portanto, apenas esta função possui a inversa. Note que este segundo diagrama não atende à segunda propriedade, pois, para o valor y₄, que está no contradomínio de f, não temos nenhum valor de x no domínio que esteja associado a ele. Já este terceiro diagrama não atende à primeira propriedade, pois, para valores diferentes no domínio, que são x₃ e x₄, nós tivemos o mesmo valor para a imagem, ou seja, nós tivemos que f de x₃ foi igual a f de x₄. E já este quarto diagrama não atende a nenhuma das duas propriedades, pois temos aqui dois valores diferentes no domínio, que vão para o mesmo valor no contradomínio. Além disso, nós temos um valor no contradomínio que não está associado a nenhum valor que esteja no domínio. Suponha que a derivada de uma função f seja conhecida. Além disso, suponha que f possui inversa, sendo essa inversa diferenciável. Podemos determinar a derivada de f⁻¹ usando o conhecimento da derivada de f. Primeiro, note que para todo x no domínio de f⁻¹, temos que f de f⁻¹ de x é igual a x. De fato, suponha que f⁻¹ de x seja igual a k. Desse modo, pela definição de função inversa, sabemos que f de k vai ser igual a x. Note que f de f⁻¹ de x vai ser igual a f de k, f de k é igual a x, e, portanto, é válida a relação que nós tínhamos colocado anteriormente. Se agora nós derivarmos ambos os membros da equação, nós vamos obter o seguinte. No primeiro membro, teremos a derivada de f de f⁻¹ de x e, no segundo membro, teremos a derivada de x. Ora, aqui nós temos uma regra da cadeia, onde a função externa é f e a função interna é f⁻¹ de x. Aplicando a regra da cadeia, ficamos com a derivada de f avaliada em f⁻¹ de x vezes a derivada de f⁻¹ de x. E a derivada de x é 1. Se você não se lembra como aplicar a regra da cadeia, eu recomendo que você revise esta aula. Pois bem, no final, isolando a derivada de f⁻¹, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ é igual a 1 sobre a derivada de f avaliada em f⁻¹ de x. Note que é necessário que a derivada de f avaliada em f⁻¹ de x seja diferente de zero, para que não apareça zero no denominador. Façamos um exercício. Sabemos que a função f de x igual a a⁻¹, com a um número real positivo, não nulo e diferente de 1, possui derivada da depor. f⁻¹ de x igual a a⁻¹ de x ln de a. Por outro lado, sabemos que a inversa de f é dada por f⁻¹ de x igual a log de x na base a. Calcule a derivada de f⁻¹. Começando aqui com a relação que nós tínhamos feito anteriormente, a derivada de f⁻¹ de x vai ser igual a 1 sobre a derivada de f avaliada em f⁻¹ de x. Ora, sabemos que a derivada de f é a⁻¹ de x ln de a. Portanto, aplicando essa função em f⁻¹ de x, nós vamos ficar com 1 sobre a⁻¹ de x ln de a. Ora, substituindo a expressão para f⁻¹ de x, nós vamos ficar com 1 sobre a⁻¹ de x na base a, vezes ln de a. Aplicando propriedades de logaritmo, sabemos que este termo será simplesmente x. Portanto, no final, temos que a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre x ln de a. Lembrando da tabela básica de derivadas que fizemos em aulas passadas, como já era esperado, encontramos a mesma expressão para a derivada de logx na base a. Além disso, é importante destacar que, durante o desenvolvimento, eu usei uma propriedade de logaritmo. Se você não se recorda desta propriedade, eu recomendo que você faça uma revisão deste conteúdo. Lembre-se que não é meu objetivo aqui revisar o conteúdo de ensino fundamental ou médio. Vejamos outro exercício. A inversa da função f de x igual a seno de x é f⁻¹ de x igual a arco seno de x. Determine a derivada de f⁻¹. Usando a relação que nós tínhamos anteriormente, e lembrando que a derivada de f é igual a cosseno de x, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ vai ser igual a 1 sobre o cosseno avaliado em f⁻¹ de x. Substituindo f⁻¹ de x por arco seno de x, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre o cosseno do arco seno de x. Poderíamos até parar aqui, porém, temos como simplificar mais esta expressão. Sabemos que o cosseno de x é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos o seno do arco seno de x, isso tudo ao quadrado. Ora, o seno do arco seno é igual a apenas x, porque nós temos algo do tipo f avaliado em f⁻¹. E, como vimos no início da aula, isso é igual a x. Então, no final, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos x². Tente agora fazer este outro exercício. A inversa da função f de x igual a cosseno de x é f⁻¹ de x igual a arco cosseno de x. Determine a derivada de f⁻¹. Usando um procedimento análogo ao que foi feito no exercício anterior, obtemos que a derivada de f⁻¹ de x é igual a menos 1 sobre a raiz de 1 menos x². Eu recomendo que você faça este exercício para poder treinar. Vejamos este outro exercício. A inversa da função f de x igual a tangente de x é f⁻¹ de x igual a arco tangente de x. Determine a derivada de f⁻¹. Usando a expressão vista no início da aula e lembrando-se que a derivada da tangente é igual a sec², no final, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre a sec² de f⁻¹ de x, substituindo f⁻¹ de x por arco tangente de x. No final, ficamos com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre sec² do arco tangente de x. Poderíamos parar aqui, porém, temos como simplificar mais. Das identidades trigonométricas, sabemos que sec² de x é igual a tangente² de x mais 1. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre a tangente do arco tangente de x, isso tudo elevado ao quadrado, mais 1. Lembrando que se nós temos f de f⁻¹ de x, isso resulta em x, como vimos no início da aula, no final, ficamos com a derivada de f⁻¹ de x é igual a 1 sobre x² mais 1. Vejamos este último exercício. Seja a função f de x igual a x mais raiz de x. Calcule a derivada de f⁻¹ de 2. Aplicando a propriedade que nós já vimos no início da aula, nós vamos ter que a derivada de f⁻¹ de 2 vai ser igual a 1 sobre a derivada de f avaliada em f⁻¹ de 2. Ora, sabemos que a derivada de f de x é igual a 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f⁻¹ de 2 é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, que multiplica a raiz de f⁻¹ de 2. Perceba que precisamos determinar quanto é f⁻¹ de 2, porém, nós não temos a expressão para f⁻¹. Sabemos que se f⁻¹ de 2 é igual a k, então f de k é igual a 2. Isso segue da definição de função inversa. Desse modo, para determinar k, precisamos resolver a equação k mais raiz de k é igual a 2. Aqui eu simplesmente substituí na função f de x, x por k. Ora, é fácil perceber que a solução dessa equação é k igual a 1, porque 1 mais a raiz de 1 dá 2. Mas vejamos como resolver essa equação. Temos, então, a equação k mais raiz de k é igual a 2. Isolando raiz de k em apenas um membro da equação, nós vamos ficar com raiz de k igual a 2 menos k. Agora, elevando ao quadrado ambos os membros dessa equação, ficamos com raiz de k elevado ao quadrado igual a 2 menos k elevado ao quadrado. Se você analisar a expressão para a função f, você vai perceber que o domínio da função são os números reais positivos. Portanto, nesse caso aqui, se eu tenho a raiz quadrada elevada ao quadrado de um número positivo, eu posso simplificar, ficando apenas com o número que está ali no radicando. Ou seja, nesse caso, vai sobrar apenas k. Além disso, no segundo membro, nós temos o produto notável. Quadrado do primeiro valor, que dá 4, menos 2 vezes o primeiro valor vezes o segundo valor, que nesse caso dá menos 4k, mais o quadrado do segundo valor. Arrumando essa equação, vamos obter uma equação do segundo grau. E após resolver aplicando Bhaskara, você vai obter que k é igual a 4 e k é igual a 1. Eu recomendo que você faça essas continhas detalhadamente. Entretanto, perceba que apenas k é igual a 1 atende à equação original, porque se você colocar aqui 4 mais raiz de 4, você não vai ter dano igual a 2. Desse modo, apenas a solução k é igual a 1 deve ser considerada. Continuando agora a solução do exercício, temos que f⁻¹² é igual a 1. Portanto, ficamos com a derivada de f⁻¹² é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, que multiplica a raiz de 1. Ora, esta expressão aqui vai ser 1 sobre 1 mais 1⁄2. Portanto, no final, depois que você fizer todas as contas, você vai obter que a derivada de f⁻¹² é igual a 2 terços. Nesta aula, aprendemos mais três novas funções derivadas, resumidas na tabela abaixo. Arco seno de x tem derivada 1 sobre raiz de 1 menos x². Arco cosseno de x tem derivada menos 1 sobre raiz de 1 menos x². E arco tangente de x tem derivada 1 sobre x² mais 1. Desta forma, podemos agora adicionar aquela tabela básica e derivadas que tínhamos construído em aulas passadas, mais estas três funções. Vale a pena fazer uma observação. Em alguns textos, você pode encontrar as seguintes notações. Seno a menos 1 de x para representar arco seno de x, cosseno a menos 1 de x para representar arco cosseno de x e tangente a menos 1 de x para representar arco tangente de x. Pessoalmente, eu prefiro usar as notações arco seno, arco cosseno e arco tangente. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo. E aí